E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um tourniquete em situações de emergência. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a sua fabricação, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de segurança, viagem, cultura, mecânica, reviews de produtos e acessórios para você e para a sua moto. Então se você já se interessa pelo tema, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. E claro, deixa seu comentário, já que como eu sempre falo, comentários de vocês fomentam vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco de hemorragia em função de acidente de moto, a importância da utilização do tourniquete nessas situações. Então pessoal, ao longo desse vídeo eu vou falar de três coisas importantes antes de você utilizar o tourniquete. Primeira coisa, você tem que saber o que é um tourniquete, para que serve o tourniquete e como utilizar um tourniquete, já que não é em todas as situações que você vai fazer a utilização desse tipo de procedimento. Então vamos lá. Antes de mais nada, você precisa saber que a utilização do tourniquete é restrita. E você só deve utilizar um tourniquete em situações extremas e em último caso. Por exemplo, você vai fazer a utilização de um tourniquete quando você não conseguir estancar uma hemorragia, ou então quando você não conseguir fazer o estancamento do sangue através de compressão direta. Então nesse caso, o método mais seguro e mais eficaz é você fazer a utilização de um tourniquete. Geralmente a gente faz a utilização do tourniquete em função de hemorragias arteriais ou então em função de algum tipo de amputação. No exemplo daqui, eu estou utilizando uma atadura, mas quando você estiver em uma situação emergencial, você vai utilizar o que estiver mais próximo de você, o que estiver à mão, o que estiver acessível naquele momento. Eu recomendo que você tenha um kit de primeiros socorros, mas se você não tiver, você pode utilizar um pano limpo que estiver em mãos ali. Uma dica aqui é básica, mas também é bem óbvia, é que você faça a utilização do tourniquete acima do local afetado. Então se você tem um ferimento aqui, você vai fazer o tourniquete acima. Tá certo? Então vamos lá. Vamos desenrolar o tourniquete aqui. Peguei a atadura aqui, tá? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Peguei a atadura aqui. E agora eu vou utilizar uma caneta. Vou colar com a caneta aqui. Agora eu vou girar. Uma vez girada, ela já está exercendo pressão aqui. Eu já estou sentindo aqui. Já começa a prender o sangue. Observa as meias na minha mão. Tá vendo? Já começou a pressionar o sangue. O tourniquete está feito. Agora eu vou travar ele. Pronto pessoal, o tourniquete está feito. Está bem preso, está travado. Observa a minha mão. Ele já começou a pressionar o sangue. Olha as vezes como é que já vão se alterando. Ou seja, ele já está exercendo a pressão aqui no braço. Com isso a passagem do sangue para cá fica restrita. O indicado é que você deixe esse tourniquete no seu braço por no máximo 150 minutos. Ou seja, 2 horas e meia. É mais do que tempo suficiente para o resgate, para o SAMU, para a ambulância vir e socorrer a vítima. Outra coisa também que é indicada é que você identifique a pessoa que fez o tourniquete e também passe essa informação para o socorrista. Seja ele do bombeiro, do SAMU ou do resgate. Olha, o tourniquete foi feito por tal pessoa e foi feito há tantos minutos. 40, 20, 30 minutos. Para que o bombeiro ou socorrista tenha noção do quanto tempo aquele tourniquete ainda pode continuar ali. O objetivo desse vídeo é mostrar para você como conter uma hemorragia em caso de emergência através da utilização de um tourniquete. Claro que eu não sou um especialista, mas esse procedimento aqui eu executaria ele se tivesse que fazer um socorro emergencial. O indicado é que você tenha sempre um kit de primeiros socorros na sua motocicleta. Um kit de primeiros socorros não é pesado, não é grande, não ocupa muito espaço. Meu baulhete é pequeno, mas cabe sempre um kit de primeiros socorros. O kit de primeiros socorros que eu utilizo é esse aqui. E eu vou deixar o link dele aqui também na descrição. É um kit pequeno, compacto, mas ele é muito eficaz. Ele contém aproximadamente 28 itens. E você pode levar inclusive na sua mochila. Então a importância de você ter um kit de primeiros socorros, ela é muito grande. Ninguém quer, mas você não sabe quando pode acontecer um acidente. E se você está preparado é fundamental. Pessoal, esse foi mais um vídeo para o Brasil em duas rodas. Se esse vídeo foi importante para você, não esquece de compartilhar o vídeo. Ativar o sininho para receber as notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai fazer questão de avisar você em primeira mão. Deixar seu like, já que o like de vocês é importante, porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante. E o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma, claro. E deixar o comentário de vocês, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês é importante porque fomentam vídeos bacanas como esse aqui. Outra coisa pessoal, também vai estar aqui na descrição do vídeo, o guia básico de manutenções e motocicletas. Então é só você ir lá na descrição do vídeo, baixar o guia, ele é totalmente de graça, vale a pena, é muito bom. E eu estou fazendo uma reformulação nesse e-book. Então pessoal, em breve vai ter novidade. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Então você já sabe, se gostou, fique atento que em breve vai sair mais vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cara, eu vou tirar esse negócio aqui do braço que já está apertando pra caramba. Caramba, já prendeu sangue aqui, abenço. Deixa eu tirar ele aqui. A gente desenrola pra cá, desenrola pra cá. Distorce aqui. Já aliviou, tira a caneta. A gente vai soltando aos poucos aqui. Nossa. Liberou a circulação do sangue. Muito apertado já. Deixa eu soltar uma aqui de baixo. Ufa. Caramba, liberou a circulação do sangue. Já estava doendo já. Ficou até a barca. 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 Ficou até a barca.